Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J. R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J. R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta segunda-feira, dia dois de junho de dois mil e quatorze, que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM. Site WWW ponto do rádio noventa e três ponto com ponto BR. Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Ah J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, como superar a humilhação e voltar a viver? Apesar de não ter me casado pra separar, isso aconteceu comigo. Meu marido conta a ela, me deixou pra viver com outra. Está tão diferente que nem reconheço mais um homem com quem me casei. Além de me trocar por outra, agora ele quer levar o nosso filho. Eu olho ao redor e não enxergo solução para os meus problemas. Confesso que não tenho mais vontade de viver e tampouco sei como agir. O que fazer quando tudo que construímos é destruído pela escolha dos outros? Qual o caminho para reencontrar a plenitude de sua vida depois de ter sido humilhada? Como vencer o sentimento de ser uma fracassada? Como viver quando não se acha mais graça no mundo? Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Com a gente do programa de hoje o pastor Jairo Monteiro do Centro Evangelístico em Icaraí onde vai acontecer hoje a noite pela graça de Deus e com a graça de Deus mais uma edição do culto da noventa e três FM com muito a agradecer ao nosso Deus e pai. Pastor Jairo, bom dia, seja bem-vindo meu irmão. Bom dia, graças a Deus. Deus abençoe muito o senhor, é bom recebê-lo aqui no nosso debate. O senhor escolheu a frase como superar a humilhação e voltar a viver. Que que o senhor escolheu essa frase, pastor? Porque agora de acordo com o relato dessa pessoa, eh, ela precisa voltar a viver e voltar a viver, ela tem que encontrar o caminho. Eu creio que no decorrer desse debate nós vamos poder auxiliá-la, tanto ela quanto outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Achar o caminho de volta, doutora Luzia Nunes é psicóloga e a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, já tá aí. A nossa ouvinte conta, como superar a humilhação e voltar a viver? Pergunta difícil, né? É. Como superar a humilhação é um, eu penso que ela tem que praticar o desapego, que é um movimento de estar se desapegando daquilo que nos faz mal, das coisas que nos fazem mal. Porque quando nós temos um apego desorganizado, a tendência é a doença emocional e que nós ficamos pensando e atribuindo ao outro todo um, digamos, um poder sobre nós, tá? Sobre a nossa vida e que que a gente vai fazer, que agora não vou conseguir voltar a viver, você atribui ao outro um bem-estar. Hum. E quem sabe a separação já não aconteceu por causa disso. Hum, hum, é. Pastor Alberto Serafim é presente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio. Muito bom dia, pastor Alberto, muito bom tê-lo aqui no nosso debate noventa e três de hoje. É, bom dia, Jota, é, é um prazer muito grande poder estar aqui pela primeira vez. E eu creio que hoje nós vamos ter oportunidade de trabalhar um tema muito contundente. É. E muitas famílias passam por esse processo, eu creio que vai ser de valia pra muitas famílias que estão nos ouvindo. Você vê que a nossa ouvinte, eh, eh, o que ela nos conta, né? O relato dela, ela não se casou pra separar. Isso. Aí o marido foi embora, já tá com outra, ela tá nessa tristeza toda, quer dizer, a mulher se sente humilhada, mulher e homem, né? É. Pessoa se sente humilhada e pra voltar a vida aí. Voltar a vida não quer dizer outro relacionamento não, é voltar a ter alegria na vida, a querer sair de casa, a pessoa ficar tão pra baixo que parece que não consegue erguer de jeito nenhum. Eu tenho certeza que esse debate hoje vai ser muito importante pra muitas pessoas aí, eu tenho certeza que Deus vai consertar muitas vidas hoje. Benção pura pastor Júnior Souza da Assembleia de Deus em Marataízes, o nosso queridíssimo estado do Espírito Santo, muito bom dia, seja bem vindo pastor Júnior. Bom dia JR, bom dia a todos os ouvintes da Mais Ouvida, da noventa e três, é uma alegria retornar a este debate tão esclarecedor que tem edificado e abençoado tantas vidas no estado do Rio de Janeiro e por todo o Brasil e mundo que nos acompanham pela internet. Saudar a todos os companheiros da mesa, é uma alegria, como o senhor mesmo disse, Jotar, temos uma menina entre nós, né? Que Deus abençoe e eu acredito que vai ser benção, o tema é quente. O tema é quente, é sofrido. O tema vai ferver, o tema vai ferver, vai pegar fogo hoje. A ouvinte diz aqui, além de me trocar por outra, agora ele quer levar o nosso filho, meus irmãos. Esse camarada aí tá precisando. Olha a situação, olha a situação, porque como é que fica? Como é que a mulher lida com isso, Luzia? Bom, ela não diz aqui levar como, né? Aí tem que ter cuidado, porque ela tem, como eu falei aqui, praticar o desapego e ela tem que ter cuidado com a alienação parental. Essa criança, ela não pode ser prejudicada. Tirar guarda. Porque o casal resolve. Ah, tirar guarda. É, levar é tirar guarda. Aí é complicado. Aí ela tem que ver na lei mesmo, de acordo com a lei, os direitos dela e vai ter que tomar muito cuidado com essa criança e é uma coisa que eu quero ressaltar, que a criança já passou, já tá passando por uma mudança, que é a separação dos pais. Então tem que cuidar aí no trato com essa criança, né? No que que ela vai fazer, no como ela vai tá falando, passando isso. Tirar a guarda, a gente também não sabe. São muitos, são poucos. Você não sabe se nem se ele pode, mas só a ameaça, só a possibilidade de isso acontecer, já tá sem o esposo que foi embora, tá com outra. Aí agora já, entendeu? O camarada disse que vai levar o filho e e a mulher fica ali, e agora, meu Deus do céu? Ela me lembrou, sabe quem? A viúva de Nain, entendeu? Marido morreu, filho morreu, a sensação de perda, a sensação de de abandono, a sensação de tristeza profunda, onde a pessoa, se não for Jesus na vida dela, ela entra em parafuso. Até na hora dela arregaçar as mangas e desapegar desse sentimento doentio, de ficar achando que a vida dela acabou e que ela tá humilhada e começar realmente a perceber o que ela tem direito, né? E correr atrás disso aí. É, essa questão do tirar a guarda também, J.R., vamos polemizar um pouco, porque se o cidadão tá tá abastecido de munição pra requerer junto à justiça a guarda da criança, é porque em contrapartida essa mãe pode estar desabonando algum tipo de conduta para com o próprio filho também. Ou não, ou é um sujeito ameaçando pra botar pilha. Então, tudo tem que se ponderar, se analisar, porque às vezes também ela pode ser uma mamãe, uma péssima mãe e o pai, pelo fato de ter se separado, pode estar requerendo o direito de cuidar do filho, não pelo fato de ver, de visitar. Então, tudo tem que analisar os dois lados, vamos polemizar um pouco a coisa, não é pelo fato do casamento ter acabado, que ele também não pode requerer o direito do filho, sendo que caso aconteça, não tô dizendo que seja o caso do ouvinte, mas que o ouvinte não esteja dando assistência. A justiça vai responder, se cabe ou não cabe a situação. Meu temor é que essa criança fique aí nesse meio, como assim, moeda de troca. Justamente, que a maioria dos casos acontecem, onde o pai inflama a criança contra a mãe e a mãe inflama a criança contra o pai. E se isso acontecer, essa criança vai ser um adulto muito problemático. Justamente. Já conversa como criança já. É. Vivendo esse clima. É. Não vai ter condições de ter um estudo bom. É. Porque vai viver um um trauma muito grande, um trauma familiar por si só já é grande, né? Uhum. E com a criança ainda. Já que houve a separação, o ideal é administrar isso, ver a melhor forma de se resolver isso. A criança não sofrer, né? É. Pra não deixar que o, só te ter um, pra não deixar que o sofrimento dela, gera um sofrimento maior ainda ao filho dela. É. Por causa de uma dor do coração, de ter sido abandonada, trocada, e ela tá com todo esse complexo, e às vezes se agarrar o filho, não permitindo que o pai o veja. Então, é uma série de, de fatores que tem que ser analisados. Como disse a doutora Luzia, é questão da guarda, a lei que vai decidir, né? Quem vai julgar isso é no, é o juiz, a lei vai dar o veredito. Isso. E a questão é que essa pessoa precisa ser assistida. Nós estamos aqui nesse debate, isso vai clarear algumas pessoas, mas essa pessoa, pelo que nós estamos vendo, ela está bem estraçalhada emocionalmente. É verdade. Ela vai precisar ser assistida pra ela não perder o fio da meada. É verdade. A pessoa chega numa hora como essa, pressionada como ela está, gera o desequilíbrio. Você vê que ela diz que olho ao redor e não enxergo solução para os meus problemas. Parece aquele instante em que a pessoa chega num num fundo do poço, pelo menos é o que ela acha que está, né? Às vezes pra baixo ainda tem mais um, mais alguns metrinhos, né? Mas a pessoa acha que está no fundo do poço e não consegue encontrar alternativa. Olha pro lado e não vê nada. Parece que até espiritualmente ela está, está destruída. Como lidar com isso, minha gente? Ela diz ainda, confesso que não tenho mais vontade de viver e tampouco sei como agir, diz a nossa querida ouvinte, voltamos a esse assunto já já depois da nossa pesquisa noventa e três de hoje. Na noventa e três FM, o J. R. Vaz e o debate noventa e três. Pesquisa noventa e três. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J. R., nossos ouvintes, queridos debatedores, a pesquisa de hoje é a seguinte, você conhece aí alguém que mesmo depois de ter passado por uma grande humilhação, conseguiu reconstruir a vida? Por telefone noventa e seis por cento dos nossos ouvintes afirmam que conhecem e no nosso site, Rádio noventa e três ponto com ponto BR, noventa por cento deles também afirmam que conhecem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, encorajá-los a participação com a gente hoje aqui no nosso debate noventa e três, respondendo a nossa pesquisa, você conhece alguém que mesmo depois de ter passado por uma grande humilhação, conseguiu reconstruir a sua vida? Atenção, querido ouvinte, que enviou o seu e-mail, noventa e seis por cento dizendo sim, noventa por cento do site dizendo sim, há muito a fazer e nós vamos conversar sobre os caminhos para reconstrução. Este é o nosso tópico a partir de agora, afinal de contas, quando o nosso ouvinte diz, confesso que não tenho mais vontade de viver e tampouco sei como agir, depois ela diz, o que fazer quando tudo que construímos é destruído pela escolha dos outros? Qual o caminho para reencontrar a plenitude de vida depois de ter sido humilhada? Como vencer o sentimento de ser uma fracassada? Como viver quando não se acha mais graça no mundo? Pergunta a nossa querida ouvinte. Você ouve debate noventa e três com J R. Pastor Alberto, o senhor destacou a frase, confesso que não tenho mais vontade de viver e tampouco sei como agir, é como está e como se encontra a nossa querida ouvinte agora. Essa ouvinte, as colocações que ela faz, ela se acha que não tem mais condições de nada, ela se acha que tá no fundo do poço, não vê mais solução, o abismo próximo, mas existe um Deus todo poderoso, é nesta hora que as pessoas têm que se pegar a Deus, esquecer um pouco dos problemas que vivem e se jogar nos braços de Cristo, buscar ajuda, procurar uma igreja evangélica, procurar as pessoas ali para que possam escutá-la, orientá-la, para que ela possa ter um norte, para que ela possa fazer alguma diferença também e receber de Deus a resposta dos seus problemas. Concordo, companheiros, acrescentam? É isso mesmo, né? Agora ela precisa entender isto, né? Precisa entender que ela tem que procurar ajuda, ela sozinha vai ficar bem difícil para ela, nós sabemos que muitas pessoas, por não serem assistidas, elas acabam piorando a situação e outras chegam a uma situação irreversível, mas se ela tomar esse caminho, eu creio que vai acontecer muita coisa boa na vida dela ainda. É tudo a gente, da vida a gente tem que extrair alguma coisa, né? E acredito que quando a vida nos coloca diante de uma situação difícil dessa, ou qualquer outra parecida, é que a gente mostra do que a gente é capaz, que a gente tem que mostrar, tirar de dentro de nós força, da onde a gente pensava que não tinha, que não havia, então eu creio que ela pode estar olhando para dentro dela agora, e percebendo a força que ela tem para seguir adiante, e realmente está procurando pessoas que possam ajudá-la, não diz aqui se ela é evangélica, não diz, ela é evangélica, procurar pastores que possam ajudá-la, psicólogo, estar ao lado desse tipo de pessoas que possam estar orientando qual é esse caminho. Procurar ajuda, esse é o ponto, é isso gente? Procurar ajuda? É, eu quero só dar um conselho, eu acho que essa ajuda, ela tem que, primeiro tem que se olhar para dentro, vou falar agora como alguém que mora lá em Marataís, na beira da praia, e quando o mar está de ressaca, muita onda, e você cai no mar, você percebe que a força das ondas tende a te mexer, ela te perturba dentro da água, ela não te dá estabilidade, e eu posso comparar e dar um conselho para essa ouvinte, ou para qualquer um que esteja passando um turbilhão, está tentando chegar no Marau, está tentando atravessar a correnteza, a arrebentação, e não consegue. Então, o segredo, quanto mais você tenta lutar contra a onda, pior fica. Quanto mais você tenta resolver do seu jeito, com a sua força, pior fica. Então, qual o conselho que a gente que gosta de praia, de mar faz? Você mergulha lá em cima, pode estar o maior mar revolto que existe, o vento pode estar forte, está tudo desabando, mas quando você mergulha, você tem um tempo para ouvir nada, o silêncio absoluto, e o por mais que o mar pareça revolto, você tem um minuto de paz, um minuto de tranquilidade, para você recuperar a força, para você então novamente ir para cima, para ver como você vai reagir. Então, eu conselho que ela tem que mergulhar, agora é hora de mergulhar, é hora de esfriar a cabeça, é hora de ter paz, para se recomprar, para intentar atravessar essa arrebentação. Se ficar lutando, e luta, e briga aqui, e briga ali, e se revolta com a igreja, e se revolta com o pastor, e se revolta com o fulano, e tudo, essa vida de revoltada não vai te levar a lugar nenhum. Mergulha, descansa, recupera o fôlego, que cê vai atravessar essa. Deixa eu ver se eu entendi. Jesus disse assim, minha paz os dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Quer dizer, o mundo pode dar uma paz, mas a paz de Cristo é uma paz perene, é uma paz, é uma paz que, que, que não passa, é uma paz profunda, é uma paz que nós podemos ter acesso a ela, não por nosso mérito, mas pela graça que ele nos traz. Aí, depois a gente vai entender o apóstolo Paulo dizendo que a paz de Deus, ela é cede a todo entendimento, o que parece ensinar que além, ou acima de qualquer possibilidade de explicação, existe uma paz de Deus, mesmo no momento de turbulência, mesmo num momento complexo, complicado, é um milagre que Deus faz na nossa vida. Isso aí. Nos permitir sentir a paz, ou seja, existe possibilidade da nossa ouvinte, e de qualquer ouvinte que esteja vivendo hoje, um drama nesta área, em qualquer outra área, experimentar a paz de Deus, e viver essa paz, apesar de toda a turbulência ao, 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 do lado de fora. É isso, gente? Bingo! Isso, perfeito. Existe essa possibilidade, agora, a gente não pode descartar, assim, essa condição humana, porque ela, ela coloca que eu não me, não me casei pra separar, mas apesar disso, de eu não ter me casado pra separar, isso aconteceu comigo. Então, existem pessoas, é, mesmo evangélicas, mesmo crentes, com menor tolerância à frustração, tá? Que é quando aquilo tudo que você planejou, que você idealizou, é, vai mal. Então, a pessoa que tem essa baixa tolerância, ela tem maior dificuldade de ficar em paz quando esse mar tá revolto, mas a gente deve buscar, como o pastor Júnior falou aí, a gente deve buscar isso, entender a respeito de nós mesmos, que é o autoconhecimento, é muito importante pra gente saber até onde a gente vai, como a gente é, e buscar mais. Existem pessoas que não precisam tanto, e elas já, assim, são mais calmas, mas resignadas, entendem maior profundidade. Existem outras que precisam buscar mais. Se era, pelo jeito, parece que ela é desse tipo, de baixa tolerância à frustração. O que a senhora não acha, doutora, é o seguinte, que, é, é, não sei, mas dizer que ela tem, assim, baixa, eu, eu entendi, eu entendi, e, e tô, tô aprendendo esse outro aspecto aqui, que é muito interessante, é que, às vezes, a pessoa tem fase, na, na fase que ela está, ela pode tá olhando e falar assim, poxa vida, às vezes, ela olha pra, pra irmã dela, casada há setenta anos, olha pra outra, casada há cento e trinta, olha pra outra, tá certo? Então, exagero, né? Casada há muitos anos, e aí a pessoa se sente, é assim, poxa, eu, eu não consegui, é, certamente, ela, ela, a reavalia os seus próprios erros, que todo mundo tem, mas dá aquela frustração, que é a tristeza, se puxa, eu não consegui. Dá, porque, é assim. Independente de ser baixa ou alta, entendeu? Tô perguntando se, se não existe uma fase em que quem tem baixa ou tem alta, a tolerância, a, a, a enfrentar essas, esses fracassos que a vida nos oferece, ainda assim, a pessoa enfrenta um momento como esse, um momento de, de, é porque a pessoa, quando tem, assim, quando, ou quando ela tem, ou quando ela está com uma baixa tolerância, frustração, normalmente, é, essa pessoa, ela atribui a falta do autoconhecimento, do tratamento, é, faz com que eu atribua a mim toda a responsabilidade e culpa pelo fracasso de um relacionamento, de coisas que não são de minha responsabilidade somente, é também, mas não é somente. Aprender a separar o que é meu e o que é do outro é muito importante. É verdade. O modo como o marido dela resolve o problema, mesmo que ela tenha sido uma esposa não muito boa, ninguém é perfeito. Claro. Né, eu não sou, ninguém é, mas o modo como ele resolve problemas é do caráter dele, porque ele poderia ter resolvido de outra forma, buscado ajuda, mas não, ele resolveu trocar de, de esposa, trocar de mulher. Então, a pessoa, a mulher, aí, se sente muito rejeitada, então, vem a depressão, vem isso tudo porque ela acha, tem alguma coisa errada comigo. Então, é natural que ela tenha. É, mas então. Faz parte da natureza humana passar por esse tipo de fase. A gente não pode esquecer. Ela não é uma super mulher que vai passar por esse, não, não senti absoluto, não senti nada, tem alguma coisa errada. A pergunta é como fazer pra levantar. Como fazer pra sair disso aí? Sair disso aí, exatamente. A casa não pode ficar aí não, senão o mar vai te afundar. A casa já caiu. Já é, ela só pode passar. Agora tem que reconstruir a casa. A casa já caiu. E como reconstruir é mais difícil, né? É. Tem que ter muita força de vontade. Quem é culpado, quem é culpado e claro que quem está nos ouvindo e nós que participamos desses problemas no dia a dia, a gente tem que aprender também, né? Porque, que que tá, porque, qual foi a origem, né? O que que tá levando e tem tudo isso também. Tem um monte de fatores aí que envolvem, né? É, como é que reconstrói? Às vezes as pessoas que são casadas, elas subestimam o outro, né? Elas subestimam o outro. Ah. Então, às vezes, eu sou pastor e falo isso, né? Muita propriedade. Às vezes um cônjuge subestima o outro. Aham. Não quer, não quer reparar nada, não quer mudança, não quer transformação, não quer escutar ninguém. Olha aí. Subestima o outro, acha que o outro nunca será capaz de fazer uma coisa dessa. Aí, quando acontece, aí, todo esse transtorno, esse prejuízo, aí sobra pra todo mundo. Isso aí. Sobra pra todo mundo. Aí sobra pra filho, sobra pra mãe, pra pai, pra irmã, pra família. Não é quando sobra pra Deus, né? Até na conta de Deus que é botar. Deus, por que que o senhor fez isso comigo? Aí Deus fala lá do céu, por que que você não ouviu a minha palavra? Aí faz até igual o diabo, né? Que o camarada tá lá aprontando, fazendo tudo errado, aí botando a culpa no diabo, aí o diabo olha assim, rapaz, não fiz nada, o cara tá botando a culpa em mim. Essa aí não é minha, né? As pessoas até dizem, né? Pra ilustrar isso, que encontraram o diabo chorando na praça. É. Ouvinte de Cosmos dizendo, passei por uma situação assim, depois de me trair, também queria tirar a minha filha. Ah, mas eu orei muito, eu pedi sabedoria a Deus e tudo se resolveu, nos tornamos amigos, na medida do possível. E eu permaneci com a minha filha, acredito que se ela, a nossa ouvinte, buscar a Deus e for uma boa mãe, nenhuma justiça vai tirar a filha dela. Isso aí. Correto. Eu volto aqui a um ponto, é que a a a pessoa quando tá, a pessoa quando tá numa situação difícil, ela tem dificuldade de enxergar a saída. E cada problema parece empurrá-la mais pra baixo, é uma areia movediça, quanto mais ela mexe, mais ela afunda e menos ela vê solução, e aí ela tem dificuldade de percepção, ela não consegue enxergar. Isso aí. Às vezes uma coisa é simples, é simples, tá certo? E às vezes cê tem uma pessoa do lado e diz assim, força, eu tiro a força de onde? Aí alguém diz, cê tem força em você, a pessoa tem que ter força em mim, eu não tenho, se eu tivesse não estarei aqui. Entendeu? Aí a força vem de Deus, como é, como é que é o caminho, como é que é o processo? Fala, pastor. Aí a gente vê lá na galeria dos heróis da fé e na carta aos hebreus, da fraqueza tiraram força, né? Então, gente, nós estamos falando aqui de algo de algo. Pois é, mas essa força vem, vem de Deus. Deus, 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 Deus. Entendeu? Porque, veja bem, nós estamos, digamos que essa ouvinte, essa pessoa, ela seja uma pessoa de fé em Cristo, dentro de um contexto de evangelho, de evangelho, vem cá, nós precisamos construir um relacionamento com Deus de fé pra hora que acontecer também uma coisa dessa que não, ninguém está livre, ninguém está livre de uma tragédia, não é só a separação porque o marido foi embora ou a esposa foi, e a morte, e a morte, e o marido que foi trabalhar, um marido amado, um pai maravilhoso que foi trabalhar e morreu e morreu no no trajeto. Não, pastor, calma, o senhor já tá matando o vaso, peraí, vamos focar aí no 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 quesito do. A fé, a fé. Preparação, do divórcio, e na questão da reconstrução da vida dela agora, porque também não pode dar conta pra Deus, não. Eu só dei um exemplo desse assim, porque por exemplo. É porque a Ciela pertence a uma família cristã, vamos lá, o perfil da ouvinte, ela é evangélica, ela congrega, ela tá sendo vitaminada por Bíblia, por tudo, e agora. Eu só ilustrei isso, pra dizer que, por exemplo, construindo um relacionamento com Deus de fé, dentro de um contexto desse, quando nós fomos falando assim, e agora, tá fraca, como vai buscar força, e agora? Então eu estou falando o seguinte, quando você está, cria, você constrói no longo do tempo, um relacionamento com Deus dessa forma, quando vier esse problema, não tô falando que a pessoa não será abatida, a pessoa não será, não ficará dessa forma como essa pessoa está, mas agora, nós precisamos entender que Deus é o Deus do sobrenatural, e pode dar força pra ela, pra ela sair dessa situação. Essa força, eu entendo assim, essa força de Deus, porque Deus não ajuda quem não quer ser ajudado, eu penso assim, cê vê pessoas que não são evangélicas, que passam por um trauma familiar desse, conseguem reconstruir a vida. É um conjunto de coisas. Porque eu penso assim, irmã, a casa caiu, já era, agora olha pra você, cê tem que se valorizar agora. Isso aí. Vai fazer um regime, vai cuidar da saúde, vai fazer um exercício físico, vai se amar, vai se perfumar, vai se vai se pentear melhor, vai viver a vida, vai, levanta a cabeça, se ame, se ame, é, observe as suas qualidades, os seus valores, o que você tem, porque se você ficar aí, só dependendo de Deus, eu quero força de Deus, força de Deus, é porque a pessoa toma esse choque e às vezes transfere, eu falo isso por causa da minha irmã, minha irmã foi 16 anos casada, viveu a vida inteira em prol do marido, o marido pegou, trocou ela por uma médica, foi embora, largou ela com duas crianças, com 115 quilos, obesa lá, tem seis anos e ela tá lá, orando, pagando preços, enjoando, vivendo a vida dela, querendo força em Deus, e o meu choque na mente dela, que força em Deus, levanta, reage, olha pra você, você agora tem que. É um conjunto de coisas. Pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. Eu constroi tua vida, irmão. Tem esse lado que a pessoa, esse lado da pessoa, essa parte que a pessoa faz, que ele tá dizendo, e tem esse, quando tudo isso, né, é feito, existe outra parte que é o sobrenatural. Pois é, mas o, 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 o ser humano, o ser humano, vamos lá, ser humano marcado pela praga do pecado desde o Éden. Virei a coisa boa no ser humano, o ser humano pode ser naturalmente bom. Então, a coisa boa que a gente tem, mesmo a força, é coragem, desprendimento, vem de Deus. Isso aí. A, 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 a ação divina sobre a nossa vida é integral, não é isso, companheiros? Ou seja, até nessa, é porque eu tô querendo distanciar aqui, e vocês vão me entender, pra, eu vou deixar explícito isso aqui. A questão da autoajuda, que é uma coisa interessante, é um, é um, é um conceito interessante, mas ele não é suficiente. Tá certo? Ah, olha, você do tamanho dos seus sonhos, entendeu? Ó, 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 você, tá lá, lá, aquelas palavras de ordem, chavão, que tem no Face, de vez em quando aparece lá no seu Face lá, alguém manda aquela mensagem, um dia que cê tá mais ou menos, aquilo faz até o efeito, entendeu? Mas agora, isso é suficiente, ou, ou a suficiência na palavra do senhor, que me diz exatamente isso, quando eu sou fraco, que eu sou forte, porque Deus é que me faz forte, Deus é que me faz a, me amar, Jesus disse, se eu não, não me amar, não tem jeito, então você tem que ser amado por causa disso. Mas ela tá lá, ela tá lá, ela é crente, ela ora, ela vai na igreja, ela lê bíblia, se sente fraca. Aí nós não sabemos. Essa, essa, é, não, mas ela, é, talvez falta a conexão do coração com a mente. O que eu tô falando é o seguinte, não pode se atribuir só a Deus. Aham. Eu, eu, eu penso nessa forma. É quase que culpar a Deus. É, quase culpar a Deus. Eu tô buscando. Não, tá na mão de Deus, e Deus vai fazer, e Deus vai fazer, eu, eu penso o seguinte, é um conjunto, é um equilíbrio, ela tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, o que faz ela se amar, se valorizar, é a presença de Deus dentro dela, que vai dar força pra ela viver, vai dar força pra ela continuar e tocar a vida dela. Ela não pode ficar estagnada, paralisada, e esperando em Deus, que a coisa não vira. Mas quando nós oramos. Agora também a ajuda de Deus é indispensável, o sobrenatural de Deus é indispensável. Então ela vai se cuidar, ela vai, que eu também sou favorável a isso. Se fizer só esse outro lado, resolve. Não tô falando o caso dela, mas o certo é todo mundo se cuidar antes. É, porque quando o pastor Jairo fala da da oração, eu entendo, porque quando nós precisamos definir o que a gente quer, inclusive pra orar, e quando ela ora, aí quando pastor Júnior também fala que tem que ter uma vontade, eu concordo com os dois. Isso aí. Porque se junta aí, quando eu tenho uma vontade, eu vou orar de acordo com aquela vontade que eu já tenho de mudar. Então a oração aí, ela se torna eficaz. É porque ela também, uma das coisas que ela tem que fazer, parar, pensar, tudo lá atrás, o que ela fez, que ela acha que é certa ou errada, e começar também com alguém, ajuda, uma ajuda a trabalhar tudo isso pra ver, eu errei aqui, vou me consertar aqui, acertei aqui, mas não foi legal, vou fazer isso e pronto. Aí dali ela vai ter uma. Porque ninguém é perfeito, minha gente. O cabelinho ali, entendeu? Que hoje tá liso, tá, mas o cabelo tá bom, entendeu? Ele não tá, não tá daquele jeitinho todo dia. Entendeu? É ou não é? Hein? A barriguinha não tá lá no tanquinho o tempo inteiro, não é verdade? Eu já tô falando a reação de quando a pessoa, porque a pessoa. Falei da barriga, você agitou por quê? O que que houve aí? Ninguém falou nada isso, os três caras, se manifestou na hora. Não, eu tenho que falar. Não, peraí Júlio, peraí Júlio, é o seguinte, juntar essas coisas, porque quando a gente fala de corpo, etc, dá o tempo inteiro, o tempo inteiro, ninguém tá o tempo inteiro, a não ser que seja um doente desse que tá lá na academia o dia todo, isso é doença. Não, não, o dia todo, o dia todo, o dia todo, o dia todo, ah, não. A gente dá quando a casa cai, mais ainda. O dia todo é narcisista. Eu tô falando cuidar quando a casa cai, no sentido, cê não pode, porque a gente não pode abrir precedentes, senão daqui a pouco o cara acha que pode largar a mulher, porque a mulher tá feia, pô. É, lógico. A gente pode largar a mulher, porque a mulher virou maracujá de gaveta, só fora. Isso. Não tem justificativa pra largar a mulher em nada. Entendeu? Agora eu tô falando, tá tragédia. É ela, no sentido, é porque o fato dela ter sido trocada pra mulher, tá aqui a, a nossa doutora aqui vai poder falar um pouco mais, a mulher já se sente feia, ela pode tá com cinquenta quilos, ela vai se sentir gorda, ela vai se sentir feia, ela vai se sentir trocada. É tipo, tem alguma coisa errada comigo. Então ela tem que resgatar esse amor próprio dela. É, e nessa hora tem que abrir o olho pra não ficar carente e aparece um safadinho aí com a conversa mole, aí ela, 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 ela cai, ela cai no, no conto aí do, do sete um aí, porque tá fragilizada, etc, etc. Aí ela terá que ser uma mulher. Aí ela vai ter mais um pepino na mão. Olha aí, gente, de magé, ouvinte dizendo, olha, eu e meu pai fomos vítimas de uma armação por causa da nossa condição financeira e nessa armação meu pai foi assassinado, escuta só, meu pai foi assassinado e a nossa ouvinte foi sequestrada e foi estuprada. Ela perdeu o apoio do marido, o marido se separou dela e só com a ajuda de amigo e profissionais de saúde conseguir superar e continuar a caminhada e até hoje tenho que lidar com essas situações. Essa ouvinte vai conseguir se buscar apoio emocional nos familiares, amigos e profissionais. Veja a importância do apoio. Veja a importância do apoio. A pessoa, olha que situação essa aqui, o pai é assassinado, ela é sequestrada, ela é estuprada, o marido vai embora, olha a importância dos amigos, da família e aí entra a igreja que dá o suporte, que dá apoio, que tá junto, que que ministra sobre a vida dela, né? Pelo amor de Deus. Agora, agora, ressaltar isso tudo aí pra esse marido aí, ele é um banana, né? Isso aí já não é um marido, isso é um banana. Só fala de fruta, hein? Falou maracujá, banana. Tá com fome? Tá com fome? Não, eu tô de dieta aí, eu tenho que falar de fruta. Ah, tá bom. Antigamente eu falava de picanha, de pizza. Não, isso. O sujeito é um repolho. Não. É um chuchu. É, 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 a banana tá bom. Ah, meu Deus do céu. É, 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 vale a pena destacar que o camarada tá vivendo um relacionamento que ele tá precisando de um motivo pra pular fora. Uhum. Que é a pior coisa que existe. É. Às vezes ele tá vivendo uma situação e ele tá querendo aguardar uma centelha, o cara tá torcendo pra pra mulher receber um SMS ou vice-versa, pra ele já arrumar uma confusão, pra querer se livrar daquela situação o mais rápido possível. Isso é muito importante. Agora esse cara é um banana, um covarde e pelo amor de Deus. Eu vou dizer uma coisa. No momento de mais fragilidade da mulher. É. E não respeita a história, companheira, é um trauma de perder o pai, de ser estuprado, o camarada tá lá, não. E ela não tinha culpa nenhuma, né? Ela não tinha culpa nenhuma da situação, né? É. Que é pior. Rapaz, é um negócio, é um negócio difícil, ouvinte nós, eu tô cansado de ser humilhada, meu marido é grosso, olha aí. Ele me xinga e desconta todos os problemas do trabalho dele em mim. Não suporto mais, compartilho aqui uma de nossas queridas ouvintes, compartilhando aqui a sua dificuldade, a sua luta, é a luta que ela tá enfrentando agora, dentro de casa, na vida dela, como muita gente tá vivendo isso agora. É. Vai mudar depois? Entendeu? Vai mudar depois, vai mudar agora. A coisa da ignorância, a coisa da ignorância é o seguinte, eu vou falar pra você, educação desmonta qualquer ignorante. É verdade. Gentileza desmonta qualquer grosseria. A a pessoa, ela tá criando o ambiente, o marido, vamos lá, irmã, teu marido é grosso, teu marido tá irritado no trabalho, teu marido teve um dia estressante, chegou em casa zangado, não queira revidar, não queira dar contrapartida, não vai chegar naquele momento, querer discutir a relação, brigar, não. Cria um ambiente harmonioso, de paz, de tranquilidade, de educação, de gentileza, seja gentil, agadar, porque desmonta. Alguém. Camarada é mal educado. Alguém tem que ser inteligente, né? Cê dá um bom dia pra ele, cê seja educado com ele, que o cara fica desmontado. Mas não é fácil todo dia não, né? A palavra cura, suscita ira, a palavra branda, desvio, furou. É isso aí. Então ela, irmã, dá um sorriso, escova o dente, mantém o trem, mas isso é harmonioso, porque as irmãs também é terrível. O camarada às vezes tá irritado, tá nervoso e ela quer que ali, naquele momento que ele dê carinho, atenção. Isso acontece? Acontece. No Brasil o senhor tá falando? No Rio de Janeiro, principalmente. Nós temos a dificuldade... Lá não, não. Muitos de nós temos a dificuldade, ser humano normalmente tem essa dificuldade. Eu quero ressaltar isso, de ver o nosso agressor, né, como alguém que sofre. Então nós logo nos colocamos contra, contra ele. Então alguém que grita, que maltrata. Se a gente ama, se a gente, a gente coloca lá na balança, vale a pena tratar? É fazer o que o pastor Júnior falou aí, falar mais baixo, é ter uma medida mais calma, mais serena. É bem interessante, porque aquela pessoa, ela é assim, porque ela tá sofrendo. Só que nós só temos condições de ver isso dessa forma, se a gente tá tratado, se a gente não tá, a gente reage. É. Então cê já viu aquela pessoa que a gente não pode, nem terminou a frase, ela já tá respondendo. Isso aí. Ela já tá, não sabe o que que você vai dizer, ela já está respondendo. Ó. É uma pessoa reativa. Uhum. Não, eu só falei ó. Então. Eu só falei ó, porque o o é aquele ó, olha aí, presta atenção, né? Ó, é ó, ó. A gente precisa cuidar disso. Aí, vocês já perceberam, e é uma técnica, até muito que o professor usa em sala de aula, quanto mais alto você fala, é mais, é menos as pessoas te ouvem, mais elas barulham ali. Verdade. Então quando a gente começa a achar o som de voz, eu já fiz essa experiência várias vezes na mesa lá de casa, comendo, tá todo mundo falando, ninguém quer me ouvir. Eu começo a sussurrar com alguém que tá do meu lado, todo mundo para a bagunça pra ouvir o que eu tô falando. Sabe o que é, quando nós com auditório, se cê tá usando microfone, cê tá em impacto. Se você, num momento qualquer, você tirar o microfone, a atenção das pessoas se volta. Eu fiz um trabalho pra mulheres lá na igreja, e a gente falou sem microfone, porque era só pra mulheres, e tinha homens lá na porta, tomando conta, a gente não queria que eles escutassem, que eles ouvissem. Então, eu comecei a falar, eu falei, vou falar com vocês sem microfone. Mas era o que que cês estavam falando? Segreda? Segreda? Agora eu fiquei curioso, rapaz. As mulheres já disseram, já disse, um beijo pra vocês. Pastor Jairo. Aí falamos, só completando essa ideia, começamos a falar sem microfone, cheguei próximo delas, e elas no banco, e os homens ficaram antenados, jorei em pé. Eu tô daqui querendo ouvir. É, olha só. Olha só, pastor Jairo. As denúncias, elas chegam, agora, elas precisam, elas precisam serem investigadas, avaliadas, porque eu sou pastor, escuto a mulher que denuncia o marido, daqui a pouco, aí eu tenho aquela ideia do marido, e eu falo, porque esse cara merece morrer. Aí eu vou escutar o cara, aí eu já mudei ideia, mas ele tem que morrer ela, entendeu? Porque é justamente isso. Aí, um dia desse, eu fiquei zangado na igreja, falei, irmão, se não entra nesse negócio, você tá dormindo debaixo da cama do casal, pra você ter o seu posicionamento, você não tá lá. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e você quer julgar sem você ter provas, sem você realmente ver se é aquilo mesmo. Então, há muito disso no nosso meio. A mulher que chega e pinta o marido como Satanás, o marido que pinta a mulher como o diabo, e você... E os dois tão certos. E os dois tão certos. E a gente aí, querendo... E o fofoqueiro que vigia. A coisa é muito complicada, olha, é muito complicada. Ouvir te dizendo, passei por isso, e o meu ex-marido conseguiu tirar meus filhos de mim. Na época eu não tinha como pagar advogado, estava com defensor público, perdi a guarda dos meus dois filhos, eu quase morri, pois na época a assistente social disse que meus filhos não precisavam de mim. Isso aconteceu há mais ou menos quatro anos. Hoje, Deus trouxe os meus filhos de volta, e lute, minha filha, lute, dê para que o seu filho não saia da sua casa, é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte contou o seguinte, olha só, hein? Ó, ó, vivi isso, meu marido me traiu com uma amiga que frequentava a minha casa. Olha, ó. Ah, vem cá, amiga. Vem passar o final de semana aqui, amiga. É só ressaltar, para de ficar levando a mulher para a tua casa, irmão. Para de você, irmão, para de ficar levando o homem para a tua casa. Ele deve levar o profeta lá para a casa, vai aí, ó, se arrumar, ó. O profeta é na igreja, irmão. O profeta é na igreja. O profeta é na igreja, irmão. Foi muito complicado. Com a casa não é ninguém, não, rapaz. Mas, peraí, tem o teu vizinho. Tsunamita tinha lá o quartinho do profeta, minha gente. Também não vamos exagerar, tem o equilíbrio, velho. Mas o quartinho fora da casa. Fora da casa. A tsunami veio lá porque não tinha hotel, não tinha nada para o profeta ficar. Bota o profeta no hotel, bota o profeta no hotel, bota a irmã no hotel. A casa do profeta não foi nada que saia, não. É porque quer ir no fundo, é muita coisa, né? O irmão quer ir no fundo. Agora já tem até quintal na casa da tsunami, né? Era fazenda, era fazenda. Era uma fazenda. Era um quilômetro de distância. Mas já tem até distância do quarto agora. Não tem que ter, não. Ah, meu Deus. Deixa eu voltar a história aqui, gente. Ó, ó, ó. Foi muito difícil, me senti um lixo. Mas com a fé em Deus, voltei a trabalhar, conheci uma amiga que, abaixo de Deus, foi uma benção na minha vida. Com palavra de ânimo e companhia. Ah, minha gente, eu me arrumei. Eu agora tô linda. Eu dei a volta por cima. Hoje, hoje, que ela já leu a história. Hoje, ela já não vive, ele já não vive mais com a amante. Fica de boca aberta quando me vê passar. Sabe o que que ele fala? Sabe o que que ele fala? Ele fala que ela não anda. Ela destina. Por isso que a Marcella tava aí. Vamos para a pesquisa noventa e três de hoje. Pesquisa noventa e três. Esse é o resultado final, minha gente, da nossa pesquisa noventa e três de hoje. A pergunta que nós fizemos aos nossos queridos ouvintes foi a seguinte. Você conhece alguém aí que mesmo depois de ter passado por uma grande humilhação não conseguiu reconstruir a vida? A gente encerra por telefone com noventa e sete por cento dos nossos ouvintes afirmando que conhecem sim. E noventa por cento dos nossos ouvintes pelo nosso site também dizendo que conhecem. Muito obrigado aos queridos e amados ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso debate noventa e três. Que Deus continue a abençoar a vida de cada um de vocês todo dia e cada dia mais. Queremos Copa, não queremos? Queremos Copa, Copa, a Copa, mas queríamos que fosse uma Copa sim. É gol, combater a violência, é gol, ver a justiça sendo justa, é gol. Brasil, Brasil. Olha aí, minha gente, nós temos aqui o golaço de hoje, é o seguinte, olha. A senhora Maria Rosalina da Conceição de oitenta anos teve que ser forte para lidar com a morte de treze filhos e de dois maridos, um deles assassinado pelo próprio Jean. Olha que história incrível. Ela contou para um portal de notícias que se casou muito nova, ela vivia na Paraíba e passava por muitas dificuldades financeiras. Foram vinte e oito anos de casamento e vinte e um filhos, sendo que treze deles morreram, a maioria por falta de recursos na área da saúde. Da Paraíba, Maria e a família foram para Quirinópolis, em Goiás, e foi na cidade goiana que ela conseguiu um pedacinho de chão. Nessa época, um dos genros de Maria, pensando na herança, assassinou o marido dela a facada, assassinou o sogro. Ele foi preso e pouco tempo depois, por desgosto e depressão, a minha filha, diz ela, a esposa do assassino acabou tirando a própria vida. Depois dessas perdas, a vida de Maria Rosalina ficou mais difícil, né? Mas ela não deixou que os acontecimentos destruíssem o que restou. Após o luto e com o passar do tempo, ela encontrou um novo marido. A vida parecia ter recomeçado, estava ao lado dos meus filhos e construindo uma nova vida, mas nesse intervalo tive uma grande decepção. Perdi todo o meu dinheiro e meu marido, hein? Perdi todo o meu dinheiro e meu marido sentiu uma forte dor no peito e morreu. Ela começou a fazer coisas que não fazia. E aí ela conta, eu me dei a chance de me redescobrir e foi aí que a felicidade voltou a bater na minha porta. Hoje me considero uma pessoa feliz e com a vida que pedi adeus, sou aposentada e aproveito o meu tempo livre para estar ao lado das pessoas que gosto. Salientou uma pessoa que viveu tantas perdas na sua vida e tantas dificuldades. É um golaço, não é, minha gente? E aí? O que vocês acham? Sobrevivente, guerreira, lutadora. Não é? Partiu para cima, exemplaço de vida. Batalha? Pelo amor de Deus. E que genro é esse, hein? É. É, minha filha, olha aí quando sua filha aí tiver interessada num camarada, cê vê que o camarada matou o sogro. Por conta disso ele foi preso e a mulher dele se suicidou. E no meio disso tudo aí tá essa senhora. Perdeu o marido, o genro preso e a filha morta. Morta. Pelo amor de Deus. Reconstruir é mais difícil, né? É. Você tem que tirar os escombros todos, é mais difícil do que construir. Agora temos um gol contra, minha gente, vamos lá. Gol contra. Brasil. A Catedral São João Batista, no centro de Barreiras, região oeste da Bahia, foi apedrejada. Os pedaços de vidro ficaram espalhados no chão e foi possível encontrar as pedras que foram arremessadas contra as estruturas. As janelas da igreja ficaram parcialmente destruídas e os bancos também foram atingidos. A igreja passou por reforma há pouco mais de duas semanas. Os vidros da janela tinham sido trocados e todo o prédio recebeu uma nova pintura. Com as obras foram gastos trinta mil reais. Segundo informações do padre Vênerson de Souza, essa não foi a primeira vez que a catedral foi alvo de vandalismo. Ele conta que no fim do ano passado e no início deste ano, a igreja, além de ter sido apedrejada, teve as paredes pichadas. Com medo, o padre pede mais segurança para o funcionamento do templo religioso na cidade de Barreiras. Seja qual for a igreja, companheiros, seja qual for a manifestação religiosa, está aí a ideia desse vandalismo terrível acontecido na Bahia, na região, no centro de Barreiras, a catedral de São João Batista. O que pensa os companheiros sobre esse gol contra? Realmente é terrível, principalmente eu que vivo na Baixada Fluminense e a gente vê lá que as pessoas não têm respeito, fazem de tudo para denegrir a imagem da igreja, quebram a igreja, pintam a sapequeira. Mas nós não podemos nos curvar a isso, temos que entrar e fazer a obra de Deus e que esse exemplo da Bahia sirva para que todos nós possamos seguir em frente e fazer a obra de Deus. Independente se é uma igreja católica, se é uma igreja evangélica ou se é uma outra manifestação religiosa, não é isso, gente? Respeito, né? Pode ser o que for. Somos contra o desrespeito. Tá aí. Esse é um gol contra registrado, nós queríamos Copa, mas queríamos que fosse assim, ó. Eh, minha gente, não é mole não, viu? Quero ler aqui pra você o seguinte, olha, a uma de nossas queridas ouvintes, comprei meu primeiro carro há pouco tempo, porém meus familiares e meu próprio marido não tem, não tem o quê? Paciência comigo, eles me criticam, zombam, não tem uma palavra de apoio, minha autoestima está baixíssima, mas apesar disso não vou desistir. O que me deixa triste é que sempre apoio as pessoas e quando chega a minha vez é que recebo essas críticas, esse desânimo, chegam a me dizer, venda o carro. Isso não é pra você. Vende esse carro. O que fazer quando as pessoas que amamos nos desanimam e só sabem criticar? Quando o prazer que as pessoas sentem em criticar as outras, é, hein? Como é que fica isso, hein? Como superar críticas e prosseguir em busca de nossos sonhos e objetivos? Qual o caminho para vencer o medo e a insegurança? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, em mais uma superedição do nosso debate noventa e três. Ô, pastor Jairo, me diga uma coisa, hoje é o culto da noventa e três FM, lá na sua igreja, não é isso, pastor? Ah, como é que é? O endereço aí, pastor, por favor. Rua Lemos Cunha, 577, ali em Caraí, 50 metros do túnel São Francisco, ok? Indo daqui pra lá, 50 metros antes, à esquerda, não tem como errar, a igreja fica ao lado de uma estação de energia, não tem como errar. Pertinho do túnel São Francisco, em Caraí, a referência é o túnel São Francisco, tá certo? A igreja vai estar aberta a partir das dezenove horas. A maravilha é a bênção de nós estarmos juntos, afinal de contas, nós vamos ter lá figuras maravilhosas que vão estar cantando, louvando e glorificando a nosso Deus, como a nossa querida Flor de Lis, olha aí, ó. Eu vou dar a mão pra você, irmã. É, Flor de Lis, vai ter lá também quem, ó, Cristina Mel. Ei, minha gente, não é brincadeira não, e o pastor Lucas vai estar lá também, ó, ó, ó. Querem me derrubar Estou sorrindo Mas as grandes lutas Querem desanimar Pastor Lucas vai estar hoje participando, cantando, louvando a nosso Deus e Pai, vai ser um privilégio muito grande conhecer essa figura maravilhosa que já ganha o Brasil com suas músicas e o seu ministério. Pastor Lucas vai estar, Cristina Mel também. Essa é a nossa querida Cristina Mel, nossa figura querida maravilhosa, a pastora Flor de Lis também vai estar. Hoje, minha gente, no CI de Caraí com o pastor Jairo Monteiro, endereço Rua Lemos Cunha cinco sete sete em Caraí, Niterói, participação da Cristina Mel, do pastor Lucas da Flor de Lis, equipe da noventa e três FM, a preletora, pregadora, vai ser a querida companheira aqui do nosso debate noventa e três, a amiga pastora Helena Raquel, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu. Hoje, gente, hoje a noite, hein, vai ser uma benção, uma festa muito grande, a igreja vai estar aberta a partir de que horas, pastor? Dezenove horas. Dezenove horas, mais conhecido como sete horas, sete horas da noite, igreja aberta, povo de Deus entrando pra louvar, pra poder estar ali congregando, comunhão, e sete e meia começa o culto. Isso aí. Sete e trinta do verbo, sete e trinta mesmo. É uma benção, pastor, muito obrigado, hein, Deus abençoe muito o senhor. A alegria foi minha, a satisfação, eu já ouvia falar no Júnior, pastor Júnior, agora estou conhecendo pessoalmente. Bateu um bocado no senhor Jair, no seu braço aí, bateu toda hora, toda hora que. Mas por isso que eu faço musculação, pra poder sonhar, não é verdade? É, eu te conto. E uma alegria também conhecer o pastor Serafim, a doutora Luzia, e estar aqui com vocês é um prazer. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Pastor Júnior, aquele abraço, queridão. Pastor Jair Vargas, meu carinho, meu abraço a todos os ouvintes da noventa e três, ao Harold, companheiro, amigo, Dona Invilize. Quero mandar um abraço pro pastor Marcos Gregório, tivemos ontem na igreja dele. Amanhã vou estar aqui no Rio, vou estar lá no pastor Abner Ferreira, e quarta-feira, na maior campanha de São Gonçalo, lá no Ministério Flor de Luzia, vou dar a volta por cima, que tá forte. Um abraço, pastor Andres, pastora Flor, um beijo a todo mundo e dizer que a benção é grande. Vamos fazer alguma coisa aqui, mandar um abraço pro pessoal aí de Araruama, Araruama, igreja que eu também trabalho com ela. Um abraço pra vocês, senão vão ficar chateados. Um abraço pro todo o povo de Caraí. Olha aí, muito bem. Pastor Alberto Serafim, o homem que a gente olha é daquele sorriso. Olha aí, o homem já abre, olha que maravilha. Mas quero fazer um agradecimento ao deputado Aroldi, de segunda-feira, dia vinte e seis, tivemos o culto da noventa e três, lá em Maringá, Belforroso. Olha aí. Deus abençoou, tivemos que fazer uma oração forte lá, chovendo, oramos, a chuva acabou e fizemos um grande trabalho. Muitas pessoas aceitaram Jesus lá e eu quero agradecer o Aroldi, o Alexandre, com a equipe que esteve lá com a gente lá. E mandar um abraço pro meu povo lá de Maringá, tão lá todo mundo ouvindo a rádio, a rádio Apodese, a nossa região. Quero mandar um abraço a todos os pastores da SEADER, nossa convenção. E convidar todos os pastores, treze, quatorze de junho agora, a GO da SEADER, lá na Saber de Deus, em Cordovil. A GO é o que, pastor? Assembleia Geral Ordinária. Ordinária. A nossa convenção. O presidente, o senhor agora foi... O senhor agora já até quis pegar o senhor. Não quis, não quis, não quis. Sabe o que acontece? Cada igreja tem as suas siglas, né? E às vezes a sigla não é a mesma pras outras igrejas, né? Então, é bom pra explicar. Muito conheço, são quase seis mil pastores. Olha aí. Em todo o Brasil. Estamos lá com seiscentos pastores lá no Espírito Santo também. Estamos fazendo uma festa e eu quero convidar todos os pastores que estão conosco, treze e quatorze. Treze e quatorze. De junho agora, lá em Cordovil. Eu tenho certeza que o senhor vai te abençoar grandemente. Quero agradecer aos companheiros aqui. Alguns eu conheci agora, mas que Deus possa nos abençoar de uma forma toda especial. E quando quiser, aparecer na Seade, vai ser um prazer. Eu vou, pastor. Vamos lá. O pessoal aqui aceita, viu, pastor? O filho fala isso com o senhor. E os ouvintes também vão. O senhor tá falando pra milhões de pessoas. Vai todo mundo bater lá na hora do almoço. Vai, vai. Na hora do almoço. Luzia, querida, obrigado. Deus abençoe a nossa menina da mesa de hoje. Sim, Jaterra é um prazer enorme estar aqui. É uma honra estar aqui com a Marcela, que é uma fofa, né? Fiquei incomodada dizer isso pra ela hoje. É uma fofa, é uma pessoa muito especial, com um olhar especial. Isso. Não pode chamar uma mulher de fofa. Ô, doutor. Não de gorda. Fofa de linda. Não, não chama de fofa. Ô, Júnior, conserta aí, Júnior. Vai lá, você que é o cara que tá... Não, não, não. A Marcela é uma pessoa muito educada. Muito fina. É uma simpatia. Fina melhorou bastante, né? Depois de fofa. Olha, você é uma fofa muito fina. Ela é elegante. A Marcela é fina. Sim. E eu quero deixar um abraço pra minha família. Pro pessoal também lá das Batista, já dissemos no Jardim Íris, que é minha igreja querida do coração. E para toda a equipe lá da Crescer, da Clínica de Psicologia Crescer, lá em Nova Iguaçu, que é o meu local de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado aos companheiros aqui presentes, aqui no nosso estúdio também. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado aqui a nossa equipe. Vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir o pastor Serafim e o pastor Alberto Serafim pra orar conosco. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida dos nossos amados ouvintes, sobre cada um deles. Vamos apresentar este tema diante de Deus em oração. Afinal de contas, muita gente aí buscando a reconstrução, a dificuldade de vida. E vamos orar também pela cura dos enfermos e o consolo dos enlutados, como temos feito todos os dias em nome de Jesus. Bendito Deus, somos gratos a ti por essa oportunidade. Conto as pessoas que perderam seus antes queridos, os doentes, que estão nessa hora nas câmaras de hospitais ou dentro do celular. Nós queremos ministrar a sua bênção sobre essas pessoas. E também essa ouvinte, como outras pessoas também, passe esse mesmo problema. Que tu possa, ó Deus, dar da sua graça, as abençoando de uma forma toda especial e que elas possam, dentro de breve, também ligar pra rádio aqui e falar. Realmente, o debate falou o meu coração, tomei as providências, procurei ajuda e receber a bênção de Deus. Que tu possa, ó Deus, abençoar todos os funcionários da rádio, o irmão Aroude, sua esposa, e todos os ouvintes dessa manhã, que tu possa contemplar a cada um e dar a sua bênção. É a nossa oração a ti, em nome de Jesus Cristo para sempre. Amém. Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93